Se a dançou, vai dançar de novo Lá vem o marreta trazendo a dançar pro povo Já dançou, vai dançar de novo Lá vem o marreta trazendo a dançar pro povo Já dançou e fica e agora vai dançar Enfia, 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 enfia Chupa essa manga aí papai! Enfia, 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 enfia Enfim em baixo, em baixo em cima Enfim em baixo, em baixo em cima Já dançou e fica e agora vai dançar Enfia, 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 enfia Enfia, 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 enf Enfia, envia, envia Enfia em baixo, vem mais em cima Enfia em baixo, vem mais em cima Já dançou e fique agora, vai dançar o Enfia Empurra o legão! Tá gostoso, tá gostoso! Olha o merigue, olha o merigue! Bezerra! Ai, gostoso, vai! Porra, tem gente! Subra essa manga aí, papá! Gariba quer sucesso, pai! Bocha a danção e fique agora, vai dançar o Enfia! Enfia, Enfia, Enfia! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Queira, 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 que Se mulher não se pode Se tu não quer Oh come sua engueira Oh come sua engueira Tome sua inguera Tome marreteira Mister check, cabeça, e tiago, ramadouche Tome, 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 tome Tome sua inguera Tome, 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 tome Boja, 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 boja Disse que ia meter o jardim Disse que ia meter vestidinho Minha atitude pode botar Eu tô aqui pra incentivar Disse que ia meter o jardim Disse que ia meter vestidinho Minha atitude vale bancar, eu vou aqui mãe meta mãe, meta mãe, meta mãe Poxa Coxa, que coxa Coxa, que coxa Coxa, que coxa Que coxa e mãe Coxa, que coxa Coxa, que coxa Ela tá o que, pai? Tá foda dele, dele Tá foda dele, dele Tá foda dele, dele Olá, sua Luan META MÃE META 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 MÃE 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 META MÃE 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 MÊ MÃE MÃE MÌ MÁ MÉ MAM Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda, vem com os pés, vem com tudo, né? Vem com a bunda 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 Nananin, nananão, nananin, nanin, nanão Nananin, nananão, só cresceu o gostosão Nananin, nananão, nananin, nanin, nanão Nananin, nananão, bora nesse sonho gostoso, pai Vamos lá, vamos lá Como é o nome do bolo, Luan? Colasso! Vai levar na cara, vai levar na bundinha Tapinha, tapinha, tapinha Vai levar na cara, na bundinha Tapinha, 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 tapinha Violência não, tapinha é uma dança Que não tomou dos tempos de criança Oh, tapinha é bom na balada Mas toma ela, cinco excitados Vai levar na cara, vai levar na bundinha Tapinha, tapinha, tapinha Vai levar na cara, na bundinha Bota a bagulha, um ponto nele. 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 Próxima, um ponto nele. Bota a bagulha, um ponto nele. Bota a bagulha, um ponto nele. E pina, e pina, e pina na minha moto E pina, e pina, e pina na minha moto E pina, pina, pina Essa é a banda E pina, e pina É Linho Ventura! Cheguei, Marretaão! Pesada de bacana, sacaninha! Vamos quebrar, Marreta! Vamos embora, Linho! É Linho, eu já disse pra você Para não se apaixonar Marreta, foi bem maior que eu Não tive como evitar Não, não, não É Linho, você tá de amadão E a Nath não tá nem aí Ô Marreta, sei quem és meu amigo Estou aqui pra te ouvir Vamos embora, parceiro! Meu parceiro, na hora do som e desce Você vai fazer a dança do mestre E tem que dar pra ela muito respeito Para poder pegar ela de jeito Arrochando, vai, Marretaão! Vamos embora, quebrando, velho! Quebrar e arrochar Vem arrochando, quebrando Vem quebrar e arrochar na paz Arrochando, quebrando Vem quebrar e arrochar Vem arrochando, quebrando Vem quebrar e arrochar Linho, eu já disse pra você Para não se apaixonar Oh Marreta, foi bem maior que eu Não tive como evitar Me ferrar Não, não, não É Linho, você tá de amadão E a Nath não tá nem aí para você Oh Marreta, sei quem és meu amigo Estou aqui pra te ouvir Vamos embora! Meu parceiro, na hora do som e desce Você vai fazer a dança do mestre E tem que dar pra ela muito respeito Para poder pegar ela de jeito Arrochando, vamos lá, quebrando Vem quebrar e arrochar Vem arrochando, quebrando Vem quebrar e arrochar na paz Arrochando, quebrando Vem quebrar e arrochar Vem arrochando, quebrando Vem quebrar e arrochar na paz Linho, pintura Valeu, Linho! Uma reta é massa Valeu, meu parceiro! Quebra! Arrochando, arrochando Valeu, Linho! Falando de amor Fiz uma proposta pra saber se ela queria Chamei a gostosa pra tomar a pancadinha Antes de dar nela Antes de dar nela eu te dei muito carinho Hoje ela me liga me chamando de pai Fiz uma proposta dessa vez ela queria Chame a gostosa pra tomar a pancadinha Antes de dar nela eu te dei muito carinho Hoje ela me liga me chamando de painho Pampa Carginha, Pampa Carginha, Pampa Carginha Pampa Carginha, Pampa Carginha Fiz uma proposta pra saber se ela queria Chamei a gostosa pra tomar a pancadinha Antes de dar nela eu te dei muito carinho Hoje ela me liga me chamando de amorzinho Pan, pancadinha, 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 pancadinha Pan, pancadinha, pancadinha, pancadinha Pan, pancadinha, pancadinha, pancadinha Pan, pancadinha, pancadinha, pancadinha Pan, pancadinha, 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 pancadinha Pan, pancadinha, 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 pancadinha Pan, pancadinha, 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 pancadinha Olha a cabeça aí, ó! Está aí nesse moleque! E aí Eu sou barreta estourado, eu sou do bem otário Eu sou barreta estourado, eu sou do bem otário Eu sou barreta estourado, eu sou do bem otário Eu sou barreta estourado, fala muito, fala muito Muitos falam que quer, nessa vida qual é? Eu sou barreta estourado, eu sou do bem, a galera pira O que eu falo mesmo, é doideia mesmo Muitos falam que quer, nessa vida qual é? Eu sou barreta estourado, eu sou do bem, a galera pira O que eu falo mesmo, é doideia mesmo Olha moleque! Já falei, tá falado, vou mudar seu nome otário Já falei, tá falado, o barreta é barril dobrado Já falei, tá falado, o barreta é barril dobrado Já falei, tá falado, bora moleque, bora moleque Já falei, tá falado, vou mudar seu nome otário Já falei, tá falado, o barreta é barril dobrado Já falei, tá falado, o barreta é barril dobrado Já falei, tá falado, bora moleque, bora moleque Barril do Bem Pouca conversa e muita música Essa é a boca Que é o do homem, o bicho não corre Vai Alô, Agatone, alô, puxa Meu som tá batendo na cara O céu tá de brinquedo As minas são ao meu redor É uma loucura, um verdadeiro arrem Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu sou o cara O rei da mulherada Eu vou me abarcar no chão Afinar no trezinho fazendo arrem Vai no trezinho, vai, vai, vai Agacha mãe, agacha mãe, agacha Tá agachado gostosinho Sobe e fica no meio, mãe Meu som tá batendo na cara, o céu tá de brinquedo As mina são ao meu redor, é uma loucura, um verdadeiro arém Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Eu sou o cara, o rei da mulherada Eu vou ver a vaca do céu e nadar um besinho fazendo um arrim Arrem, 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 arrem Arrem, 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 arrem Agacha, mamãe, agachado nos dorsinho Sobe, fica no meio, mãe Sobe, fica no meio, mãe Ela tá de TPM, mãe, cuidado! E ela é parceira, ela é correria Ela é meiquinha Daí vem a fase ruim, ela é barraqueira E não come nada pra ninguém Todo castigo pra corno é pouco Vou turmar com essa suada Ela é invocada, ela é invocada Ela é invocada Ela é invocada, ela é invocada Ela não tá no dia bom, não, ela não tá no dia bom Ela é parceira, ela é correria Ela é meiquinha Daí vem a fase ruim, ela é barraqueira E não come nada pra ninguém Todo castigo pra corno é pouco Ela é invocada, ela é invocada Se demônio vai apagar a G, é com a boca sem beijar Costela quebrada Bota pra rodar um pontonete Ô, Geri, meu parceiro Se demônio vai apagar a G, é com a boca sem beijar Ela é invocada Quebrou, quebrou Se demônio vai apagar a G, é com a boca sem beijar Costela quebrada Bota pra rodar um pontonete Se demônio vai apagar a G, é com a boca sem beijar Essa mulher, ela quebra tudo Ordinária